Em Cristo, eu pude descobrir a vida mais perfeita, que feliz me faz sentir. Em Cristo, tu podes encontrar, real felicidade, que nunca irá cessar, a vida é mais alegre, o sol está brilhando em mim. A noite vem sem luz, quando encontrei Jesus, a paz que me escudar, ao céu me levará. Em Cristo, eu pude descobrir a vida mais perfeita, que feliz me faz sentir. Em Cristo, eu pude descobrir a vida mais perfeita, que feliz me faz sentir. Em Cristo, tu podes encontrar, real felicidade, que nunca irá cessar. A vida é mais alegre, o sol está brilhando em mim. Em Cristo, há de ver a paz que queres ter, que quer te conceder um novo viver. Em Cristo, eu pude descobrir a vida mais perfeita, que feliz me faz sentir. Que feliz me faz sentir, que feliz me faz sentir com Jesus, com Jesus.